Na entrevista de emprego Então, inicialmente aqui o salário é de 900 reais, mas após 3 meses ele passa para 1.400 reais Após 3 meses ele passa para 1.400? E que 3 meses eu boto? E que 3 meses ele passa para 1.400 reais E que 3 meses ele passa para 1.400 reais E eu que é Portoy? Sou entregador de pizza Ah, sim Sabe, estou cansado da minha profissão já É forte você sentir o cheiro de não poder comer É verdade Não sei bem como é isso E o senhor acha que a sua mulher controla muito a sua vida? Não, ele não acha não. Não, ele não acha não. Ele não acha não. Ele não acha não. Ele não acha não. O que aconteceu? Ah então, eu não passei a letra pro senhor, nem pro senhor se preocupar, mas tá ligado? Nesse tempo que eu tava preso na cadeia lá, o negão me violentou. Fui foda, hein? Filho, sei que foram momentos difíceis nos quais você passou, foi complicado essa questão, mas não tem o que mudar. Tá no passado, você tem que pensar no teu futuro, tem que pensar na tua vida. Vida? Que vida? Que vida? O negão lá preso, tipo homem, sozinho. Tchau.